a troca de servidor acho que chega final do mês se for como os caras tava falando é final final do mês o início do mês que vem né troca de servidor né vamos ver né como é que vai ser então um mês mais ou menos baianion é final do mês né que foi final do mês passado né que veio né seria mais ou menos ali ó dia 26 né ou vai ser dia 26 ou dia 2 né vamos ver como é que vai ser né mas precisa né cara pelo menos que a troca de servidor nem tanto nem ligo tá mas conteúdo de briga inter servidor como ta2 conteúdo que tem mais recurso vai ser bom precisa né tá tá faltando isso né tá faltando mais recurso né se a galera toda foi por 103 eu vou para porradeira mas o conteúdo inter servidor só se for para 103 só para juntar porque não faz muito sentido tá segundo o botão segundo buta deve ser um mês cada conteúdo intercalando agosto troca de classe setembro troca de servidor ó tô ligado leo eu vi lá até tinha tirado esse print dele falando sobre isso né faz sentido né velho faz sentido talvez seja né três peças de voo eu tô eu faço tô fazendo muita muito isso aqui cara não dou sorte tá ontem o já exam pegou né acabou ficando com de dano não foi ele roletou velho eu acho que ele queria pegar o pintão queria pegar o pinto né velho e deu azar né acabou tendo que gastar muito molho né né velho para ficar roletando né ele queria caro pinto eu acho que queria o pinto porque ele pegou primeiro o de redução de dano que é muito bom né eu já tinha ficado com aquele ali tá aí eu acho que foi roletar atrás do bingo mas no final ali o que eu vi foi o de dano né de dando para farmar e para bater também é bom cara porque é foda tem um custo né querendo ou não é um custo alto né você vai ficar roletando planador pô olha é sem moro velho apesar de que o moro tá caindo né mas ainda assim sem moro é um custo alto o último que eu vi foi esse aqui ó acredito muito que ele queria o pinto cara acredito muito que ele queria pegar o pinto tá que o melhor eu pinto viu não vai tô juntando né baiano eu vou acender pô vou usar o moro para acender pô vou gastar moro porque sou otário baiano tá me chamando de otário baiano você ainda é baiano aqui ó são 300 né fazendo equipamento que falta nada você tu cara eu tô focado em ascensão baiano tô focado em ascensão vai nada mais meu foco e objetivo é a ascensão irmão olha esse estou que são aqui cara foco exclusivo ascensão boa vitória você tá forte não viu tudo parabéns cara pô tá bem top meu irmão se você revou que ela tá mandando bem cadê a revouca fica mais que eu tenho ideia com revouca velho tão forte cara tá muito forte velho conta bela bota resetar conta pena que resete isso aqui né vai toda vez e para onde correr ver os caras só não faz mas é vai ter um uma habilidade que usa se não me engano a 35 a 37 mil dessa moeda tá então eu vou juntar entendeu já vou tá preparado entendeu o é 35 a 37 tá então aí ó vocês aí que querem depois ficar na frente né já tem essa habilidade junto a moeda de desempenho né pega primeiro um planador azul claro né depois junto a moeda desempenho tá também guarda porque eu sei que que vocês vão quebrar a bússola tendo botar mais três mas eu acho que vale mais a pena comprar bússola do que ficar comprando daquele outro jeito lá tá se bem que agora tá bem cara as bússolas né se bem a doido 9 mil ali ó já pronta e 7 mil pronta vale mais a pena comprar bússola e a bússola vai baixar né gastar 15 mil não sei se compensa não tá minha meta é formar no 64 do ta 7 mil preço do leite e as crianças é o 64 do ta baiano vai ter que deixar 500 de defesa tá não é distante não mas primeiro acender né eu eu poderia ter conseguido se eu não ficasse assim querendo acender né que é foda né que eu 64 é tipo 68 né que vai matar no 64 mata o 68 né só precisa a diferença segundo a tabela é que tem que ter mais acerto no 68 né mas se você sobe a defesa muitas vezes você sobe o acerto junto né é um regime né automaticamente né é melhor que uma pote né mas um mega eu como tô que tá indo por 60 aí cara já vai fazer uma baita diferença né o 60 já usa o pote grande sozinho né velho precisa mais usar o pote pequeno né é o pote grande de forma natural tá segunda-feira mais ou menos esse horário eu consigo resetar só que a gente vai ter que ver o que é que vem segunda-feira de noite né que talvez eu deixe para resetar segunda-noite depois da atualização é mais inteligente eu já pego o conteúdo que vem ali para depois resetar e tipo assim cara o jogo ainda vai ter nerf tá uma na vida vai ter nerf de bicho né porque olha os conteúdos vai pedir muita muito muito dele level né então eu acho que o jogo ainda vai facilitar um pouco a vida né da galera que tá vindo por baixo ali para o pai da mais rápido tá então ou vai ter um nerf né ou vai ter um buff de XP para o nível mais baixo viu ainda isso vai acontecer tá de duas de uma coisa a outra galerinha trazendo aqui para vocês web shop do night close e tem os pacotes com o melhor custo-benefício cheio de diamante cheio de vocação cheio de buff cheio de pergaminho de progressão também você que não conhece essa loja ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto a com quem trovax para quem não conhece exclamação trovax tem um link do sport dele galera do mira já conhece